Onde a minha dimensão pessoal encontra a arquitetura e a fotografia, tudo se encontra de novo, e não só. Francisco Vasconcelos, de 32 anos, sou arquiteto e fotógrafo. No desenvolvimento do mestrado, encontrei-me com uma teoria do multiverso. Universo, realidades que existem ao mesmo tempo em diferentes níveis. Partindo do princípio do multiverso, comecei a explorar como é que, através da fotografia, consigo multiplicar estas realidades. A fotografia no meio, com as pessoas, deixava um bocado de tempo passar, o meio saiu, as pessoas saíram e tirar outra vez a mesma fotografia. Temos um momento de um espaço-tempo que se passou e que não está lá. Tentar compreender que a realidade não é tão fixa como nós a vemos. A fotografia profissional faz o mesmo. Com o clube, às vezes fotografe o DJ e consigo enquadrar com o dancefloor. Diferentes realidades, mais que invocam a uma só, como nós todos. Eu não gosto de fotografar pessoas pelo rosto ou só pela imagem. Eu sempre tenho um desconforto com a fotografia quando elas são um objeto direto de um retrato. A minha realidade é mesmo complexa. Tinha os meus momentos de... Estava entrando em depressão. Muitos filmes, pego na máquina e vou à rua. Me distraía da importância do assunto que estava na minha cabeça. A fotografia ajudou-me a suportar-me a mim mesmo. E, às vezes, a tomar decisões através de um processo de fotografia. Ainda hoje, a fotografia é um bocado um modo de estabilizar a minha mente e, às vezes, silenciar um bocado. O meu pai tinha uma Zeiss, 35 milímetros. Mas eu tinha oito, nove anos e pegava na máquina e tirava fotografias. E é uma altura que o meu pai reparou e... Estas fotografias são boas e as minhas não. Então eu comecei a usar a máquina nas férias. Com 18 anos, comecei a sentir um bocado mais ligação à fotografia. Não pela fotografia em si, mas porque... Certos traumas de infância que me dominavam a cabeça. Reparei que, com a fotografia, eu acabo na máquina e o pensamento ia. Profissionalmente, quando veio as primeiras máquinas digitais. Não tenho as limitações da fotografia analógica, a nível de custos, que é o uso dos químicos. A nível ecológico também, com a fotografia digital. Tinha aquela máquina e decidi, olha, posso fotografar sempre o que quero. Vou andar com ela no meu ombro e está a andar. E comecei a andar com a máquina todos os dias, até ao primeiro fim de semana que fomos sair. Fui a um clube. Estava com a máquina e fotografei. Comecei a fotografar o DJ porque gostei da luz, gostei do que se passava. E, ao final do mês, estava uma convidada para trabalhar lá. E foi assim que comecei. Eu vim para o Berlim porque no meu passado tive várias outras cidades. Eu morei em Cancelaníquia, na Grécia, em Rotterdam, Maastricht, em Zandam, na Holanda. Aqui na Alemanha já tinha morado em Aachen, Kohn, Karlsruhe. No meio destes todos estive um ano em Tóquio, a trabalhar como arquiteto, apaixonei pela cidade e pelo modo de vida. Modo de vida 24 horas. Non-stop. E quando voltei para a Europa, no que sítio eu consegui identificar-me tão quanto próximo, quanto gastou vida ativa de ambulâncias a passar na rua, a vida, aves, a janela e tem movimento. Que é isto que eu preciso de movimento. É problema. Claro que sinto saudades e cada vez se torna mais complicado com a idade. Meus pais começam a ter uma certa idade. Será que estou bem estar afastado assim tanto neste momento da vida dele? Uma das coisas que me levou a sair de casa é porque era um bocado problemático em casa. Comecei a estar a viver fora, comecei a dar mais valor. E agora cada vez que visito a minha família, os momentos são demasiado importantes para perder conflitos de ideologias que não dependem de mim e dos meus pais. São coisas externas. Queria estar com os meus pais neste momento. Queria estar a viver com eles, ao lado deles. Mas também a situação na minha vida não é suportável no meu corpo. É muito mais difícil voltar ao nosso país neste momento do que mudar com um país que nunca tivemos na nossa vida. O processo de adaptação é diferente do que um processo de re-adaptação. E acho que esta é um bocado a dificuldade que me faz. Não consegui voltar a trabalhar neste momento. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto